Fala galera, obrigado, mais um vídeo de Bora Fazer Um Curto, hoje a gente tá falando da Xpense, a série que quase ninguém conhecia, do sci-fi, que agora a Netflix comprou. E agora vai acontecer que todo mundo vai ver, como Black Mirror e outras séries que a Netflix comprou. A série basicamente fala que daqui a 200 anos os humanos conseguiram conquistar o sistema solar. E o interessante da série, ela já começa acertando, que ela tem que contar 3 histórias diferentes ao mesmo tempo. Uma que é no espaço, outra que se ambienta na Terra e outra em séries, que é um lugar uma espécie de planeta, não é bem um planeta, onde estão os que não são humanos, que não nasceram na Terra. E o ambiente, o lugar, é muito legal porque ele lembra muito Blade Runner. É um lugar futurístico, só que ao mesmo tempo ele é acabado, daquele jeito bem distópico, que é um lugar limpo, isso é muito interessante. Agora, o primeiro núcleo, que é no espaço, é um negócio bem legal, que é sobre uma tripulação, aquele negócio bem de série clássica de ficção científica, tipo Star Trek, que é uma tripulação, cada um com uma função. Nesse núcleo, tem o capitão James Holden, que é interpretado de James Strait, que quase não fez filme, fez aquela escola dos super-heróis, é o único papel de destaque dele. Nesse núcleo, tem uma mulher que exibe papel forte, que manda nos homens. O James Holden é o capitão, mas ela meio que se ergue na frente pra comandar. Isso é bem legal na série, porque no núcleo na Terra, que eu ainda não falei, sobre uma mulher que trabalha na ONU, e é a ONU que basicamente domina a Terra. Só que a série não é só, só tem só coisas boas, tem erros. E por exemplo, muitas vezes no espaço, ela quer passar a impressão pra gente, que é uma série séria, mesmo tendo um pé na espécie ópera, que é uma série que respeita a física, mas ao mesmo tempo ela tem som no espaço, ela desrespeita. E isso você fica confuso, ela quer que se leve a sério, quer que seja uma série séria que respeita a física, ou não. E o núcleo que se passa em séries, que é o tal planeta, o tal suposto planeta que eu falei, é a história de um detetive, que ele tá investigando um caso de uma garota. É muito legal, porque ele, que é interpretado pelo Thomas Jane, que é o cara que fez o Justiceiro naquele filme com o John Travolta, ele tenta passar aquele clima clássico de noir, detetivesco, aquele cara sério, de chapeuzinho. Isso é muito interessante na série, porque ela flerta em estilos diferentes, ficção científica, com a espécie ópera, e ao mesmo tempo com esse negócio meio detetivesco. Todos os núcleos têm ligação, lógico, depois eles vão se conectar. Com isso, interligando cada coisa, ele sabe construir um clima de suspense mistério. Até o final, você não sabe quem é o vilão, e ele deixa isso até o último momento. E também, ele tenta apresentar um universo, como eu disse, que é completamente novo, e fica meio, e às vezes pode ficar meio confuso. Porque é um universo que ele vai se explicando de episódio a episódio, você vai começar a entender melhor o universo. Ele nunca funcionaria num filme, por exemplo. Ele só vai funcionando quando você vai vendo episódio por episódio, você vai começar a entender. Deve estar meio confuso o que eu tô falando, porque é confuso. É meio confuso, você só vai conseguindo entender ao passar do tempo, até o último episódio, você já começa a entender tudo, tudo fica claro pra você. Isso é um certo problema da série. Outra coisa que me incomodou na série é o CGI. É lógico que é uma série de sci-fi, é uma série de TV, mas eles exageram. Por exemplo, tem uma cena que aparece um pássaro, uma cena bem marcante. Só que o pássaro é todo em CGI. É porra, incomoda, é exagerado, é feio. E The Expense é isso. É uma série bem legal pra quem gosta de ficção científica. Eu falo pra você ver, a série é bacana e a minha nota é 3,5. É uma boa série pra você maratonar. Então é isso. Assine o canal, curta o nosso vídeo, fique com nossos parceiros, acabando de leitar o canal do Neutron e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho